O que é o Ponteiro Gamer? Faz um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês um novo vídeo bem bacana, mano. Estamos hoje aqui então pra trazer meio que um primeiras impressões aí do Minecraft Dungeons, tudo bem? Na verdade eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, então são segundas impressões. Mas voltando ao assunto do vídeo, o Minecraft Dungeons é uma versão diferente aí do Minecraft que a gente vai ter, né cara? Um estilo de jogo totalmente diferente, mas que foi feito pela própria Mojang, tranquilo? E esse jogo aqui eu só consegui jogar ele graças ao Zcraft, tudo bem? Ele tinha um amigo dele que tinha um código dessa beta aqui sobrando, né? E ele acabou arrumando pra mim, então muito obrigado. Vou até deixar o canal dele na descrição aí, tranquilo? Recomendo que passem lá, tem bastante conteúdo de MCPE. Falando da beta então, eu já joguei ela ontem, né? Só que eu gravei os vídeos e meu áudio não foi gravado, até por isso que eu estou regravando. Mas vamos começar então, beleza? Eu apaguei os dados do jogo, mas como salvou na minha conta nada vai mudar. Eu criei um novo herói, tá bom? Aqui é a interface inicial, então eu vou jogar com esse carinha aí. A gente usa as contas do Xbox Live, mas vai sair pras plataformas de PC, Xbox, o Playstation e o Nintendo Switch, tá bom? Eu tô jogando no computador aqui. A interface inicial é essa aqui que vocês estão vendo mesmo. E dá pra jogar online, né? Eu até joguei com o Zcraft, ontem eu gravei, só que também meu gravador burrou, então vocês podem ver que eu tava com bastante azar, né? Vamos jogar aqui no modo offline, então. Vou apertar o X, eu tô usando o controle de Playstation, mas ali tá escrito A. Então eu vou ler o que aparece na tela pra vocês, tranquilo? Quando você entrar pela primeira vez, claramente não são todas as pessoas que têm acesso a essa beta aí. Eu que registrei e fui um dos primeiros, nem recebi, né? Mas vai aparecer um trailerzinho, que é o próprio Minecraft Dungeon, tranquilo? Não vai aparecer aqui agora porque eu já tô entrando pela segunda vez. Mas é um trailer que já liberaram lá na Minecraft do ano passado, beleza? E aqui, né? A moça aí, que é a voz feminina, provavelmente tá narrando. Tá contando pra gente a história aí que o Ark Illager, né? Que é basicamente o vilão que a gente vai ter nesse jogo. Tá destruindo a maioria das vilas aí. E o nosso trabalho, então, é parar as hordas de monstros, né? Só uma breve introdução, eu acredito que eu vou fazer série desse jogo quando ele sair oficialmente. Mas tem uma certa história, né? O Ark Illager é um villager renegado aí, ele acabou fugindo, encontrou uma orb que tinha poder pra ele e ele resolveu o quê, né? Se vingar de todo mundo e tá passando o Serol em todas as vilas. Vamos começar então. Inicialmente, vocês podem ver que a gente tá controlando o personagem aqui. São os controles normais aí nesse controle com analógico. E o cenário é bem bonito, além da ambientação aqui ser da hora também, né? Em questão de som, essas coisas. Inicialmente a gente tem uma espada, então, vou apertar X aqui. Vamos conseguir bater nos mobs e vamos lá, né? Bom, caraca, o cenário tá bem da hora, né? Como é segundo as impressões aqui, eu já não estou tão maravilhado. Mas, basicamente, da primeira vez que eu vi, eu realmente achei sensacional. Ainda acho, né? Vocês podem ver que tem várias hordas aqui de zumbis. O nosso trabalho é derrotar elas e tá dropando umas esmeraldas. Essas esmeraldas aqui, a gente vai conseguir trocar por itens com um villager lá no futuro, beleza? Bom, se eu apertar a seta aqui pra cima, né, cara? A gente entra no nosso inventário. E aqui vocês podem ver que eu tenho um arco, que é uma arma simples, né? E também tem a espada. Além também da gente ter outros slots. Esse aqui do meio, né? Onde eu tô entre o arco e a espada. É onde a gente vai poder colocar a nossa armadura. E aqui embaixo são alguns apetrechos aí que a gente pode colocar pra complementar nossas ferramentas, né? Futuramente aqui eu acho que vai aparecer um fogo de artifício pra gente testar. Bom, apareceu umas flechas aqui, né? Vamos catar. E nosso objetivo agora é derrubar aquele esqueleto. Beleza. Drop a esmeralda de todos os mobs aí. Acredito que deve ser o único drop. Se eu apertar a seta aqui pra baixo, a gente pode ver o mapa, beleza? Como esse jogo tá em fase beta aqui, acredito que ainda não vão ter itens secretos. Mas o legal é sempre explorar todas as áreas do mapa, beleza? Bom, vou tirar o mapa daqui. Ele é bem interativo mesmo. Fica fácil de você enxergar o que tá na tela e o que tá no mapa, né? Apesar dos dois estarem no mesmo lugar. Mas vamos lá, né, cara? A flecha é realmente muito boa aqui no começo. Porque os mobs tem pouca vida, né? E olha só, mano. O zumbi aqui não dá nem pro cheiro, mano. O legal é que a gente tem encantamentos diferentes aqui pras ferramentas. Então, com o tempo, você vai ver que não compensa só você usar um tipo de arma, né? Como só flecha ou só espada. Como esse jogo aqui é um jogo estilo RPG, você tecnicamente tem classes aí, né? Então, se eu usar só flecha, eu posso ser só um arqueiro, posso ser só um guerreiro. Essas coisas tradicionais. Bom, vale destacar aqui alguns blocos que a gente tem no Minecraft tradicional. Que estão aqui, ó. Com umas flutas vermelhas, né? Acho que é bagas o nome aí pra português. Tá legal. Eu tô com pouca vida. Talvez, acho que já começou assim. Quando eu comi aquele pão, vocês podem ver que apareceu o efeito de regeneração no meu canto esquerdo. E vai ficar assim por 30 segundos. Aqui, ó. Primeira noção de profundidade que a gente pode ter do próprio cenário. As escadinhas aqui, ó. Fica bem bacana da gente se movimentar. E existem vários, sei lá, espinhos, barreiras aí pelo mapa. Que não dá dano nenhum, eu pensei que dava. Mas tá tranquilo, né? Outro item aqui, ó. A lâmpada que a gente pode ver. Bem da hora mesmo. Tá aparecendo uma setinha da cor amarela na tela. Essa seta aí a gente tem que seguir porque é onde tá nosso objetivo, tá bom? Olha só que interessante que vai acontecer agora. Apareceu esse carinha aí. Esse aí é o Ark Illager, beleza? A gente tem ele como vilão principal da história. No final, talvez nós derrotamos ele, né? Como o jogo não saiu por completo, eu também não quero ver o final. Só quando eu realmente jogar, aí a gente vai ver se o cara é do bem ou do mal. Mas vamos continuar, né? Subi de nível aqui. A gente ganha um ponto de encantamento. E esse ponto de encantamento, então, eu vou pressionar aquela seta pra cima. Vocês podem ver que o meu nível agora é o nível 2, tranquilo? E esse ponto de encantamento vai servir pra gente conseguir encantar qualquer ferramenta. E eu acredito que qualquer item que a gente tiver no inventário, tá bom? Inicialmente aqui eu vou tá encantando o arco, então. Eu vou clicar com o Y, beleza? E aqui a gente pode observar o primeiro encantamento que tem. Impacto aumenta o empurrão das flechas. É como se fosse o Knooke Back. E o Ricochete concede uma pequena chance de que flechas ricocheteem entre as criaturas. Vamos colocar isso aqui, então, né? Vamos apertar o A. Beleza! 40% de chance de ativar. Incrível, mano. E a gente também tem aqui no canto direito, né? As habilidades, na verdade não, né? Basicamente as coisas que o próprio arco tem. A força, a velocidade e a munição, né? As coisas foi realmente uma palavra sensacional. Bem bonito mesmo. Eu não tô parando de falar porque ontem, até quando eu tinha gravado, eu vi que o vídeo ficou um pouco chato de eu falar pouco no vídeo aí. Mas vamos que vamos, né? Bom, a gente acabou de ganhar um item que é o foguete, tá bom? O foguete eu posso equipar ele aqui, então, na parte de baixo do meu inventário aí, na minha hotbar. E agora, então, olha só que bacana quando eu apertar o X, né? Equipou ali na parte do foguete. Vocês podem ver que do lado das minhas esmeraldas, bem aqui pra baixo no canto direito, o foguete tá equipado, né? E, bom, não vou atirar em ninguém até agora. Pera aí, não vou atirar em ninguém, pera aí. É, eu vou ter que atirar aqui agora, mas eu pensei que tinha um esqueleto aí, não tem ninguém. Mas o foguete artifício ali vai meio que dar um dano muito maior de explosão. E ele vai ficar infinitamente no meu inventário, só se eu tirar ele que ele não vai ficar mais ali, né? Beleza, então. Aqui seria um bom lugar pra gente testar, mas como ele tá recarregando ali ainda, vamos aguardar um pouco. Eu sei que vai aparecer mais mobs futuramente, né? Grande quantidade. Tem um baú aqui, vamos abrir ele. É um baú tradicional. Beleza. Bom, a poção acho que caiu ali no chão. Não sei se caiu do morro ou não. A gente não consegue, ó, tipo, passar desses blocos aqui. Mas se eu me esquivar, que é com o RB, meio que o nosso personagem pode se encair lá e perder um pouco de vida. Tranquilo. Não tô tranquilo assim, né? Bom, vamos continuar com os pontos aqui. Caraca, olha só. Aqui a gente tem o... Esse aqui eu acho que é o Vindicator, eu nem sei direito aí. Acredito que seja ele. Caraca, corredorzinho aqui. Eu nem lembro direito porque onde eu gravei eu tava tão pistola, meu amigo. Que eu esqueci tudo o que eu fiz depois. Bom, vamos continuar aqui. Bonito pra caramba o cenário. A musiquinha também é legal. E a gente tá, por enquanto, aqui, né? Querendo montar um acampamento. E eu acredito que eu cheguei aqui na primeira parte do tutorial, né? Inicialmente aqui era só um tutorial. Eu cheguei tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Bom, vocês puderam ouvir, né? Que a mulher falou que eu cheguei tarde aqui para resgatar os villagers. Porque essa aqui foi a primeira vila, então, que o Arki Illager deve ter passado, né? Mas vamos poder resgatar outros aí, né? Bom, tem o resumo da missão, né? Cura realizada 9. Jogadores caíram 0. Projetos acertados 28%. Danos sofridos 38. Bom, derrotei 26 inimigos. Ganhei um baú. Vamos abrir aqui para ver o que ele vai nos dar. Essa parte inicial, cara. Meio que ela deve ter um tutorial, mas como eu já tô jogando pela segunda vez, não vai mostrar tantas coisas assim. Ganhei uma vara de pescar. Previsível, né? Vou apertar aqui a seta para cima. E a gente pode equipar ela. Eu vou equipar aqui no slot do meio, né? Bom, é bem simples os controles. O que a gente quer vir mesmo agora é aqui para selecionar a missão. E olha só que bonito, mano. Temos esse mapa, então, em que... Eu não acredito que tudo isso aqui esteja disponível na beta. Mas talvez esse aqui seja todo o mapa do jogo, então, né? No final, a gente vai chegar aqui nesse castelo, que é o castelo do Ark Illusion, né? Vocês podem até ver que tem a carinha dele. Então, vai dar boas aventuras aí. Eu espero que o jogo tenha bastante coisa para fazer. Como é um jogo de RPG, né, cara? Basicamente assim, você vai poder refazer as fases várias vezes. Testar outros equipamentos. Tem dificuldade. Todas essas coisas. Vamos para o Bosque dos Creepers, então. Que vai ser a segunda missão que eu vou fazer. E as outras aí eu vou separar em outros vídeos. Tranquilo? Quando a gente clica aqui, eu posso ver a história do mapa. Como é que eu faço isso? É com quadrado? Exatamente. Só que ali está o X, né? Como eu disse para vocês, estou usando o controle do Playstation, mas as dicas ali aparecem com o Xbox. O Ark Illusion conseguiu um poder usando a Orbe da Dominância, revelando o mundo superior. Este poder está sendo exibido em lugares estranhos. Os mortos-vivos estão mais fortes e se recusam a queimar na luz do sol. E os Illagers estão atacando as fazendas. Bom, basicamente aqui, nesta fase, os Illagers capturaram os deões indefesos e levaram eles para o leste, né? E a gente tem que resgatar esses caras. Bom, vou clicar aqui. Vou clicar com A para iniciar a missão. Conforme você vai avançando, vai subindo de nível, você pode trocar a dificuldade. A gente está aqui na dificuldade mais baixa, né? Então, os mobs aí não vão aparecer em grandes quantidades. Eles também não vão ter equipamentos aí, né? Raramente alguns vão ter equipamentos, que são as armaduras do Minecraft. Mas conforme você aumenta a dificuldade, vai indo aí, né? Pô, acabei apertando o A aqui sem querer. Estraguei a Cinemarket. Nosso acampamento está aqui, né? Como esse jogo aqui é para dar a sensação que você está sempre em progresso. Claramente você está sempre em progredir. Então, tem sempre um acampamento ali, significando que talvez você nunca mais fosse ver o último lugar que você passou, né? Mas você pode sempre voltar lá pelo próprio mapinha que a gente tem, né? Bom, aqui já é uma parte mais dark. A gente cria uma poção sombria, concede invisibilidade e melhora seu próximo ataque de curto alcance. Então, aqui ó, por alguns segundos, 8, eu posso me esquivar desses zumbis. Eu vou usar ela, tá bom? E, aparentemente, eu vou botar aqui no meio de um monte de criatura. Olha, eles nem me viram. Beleza, eu vou equipar o foguete para a gente testar aqui, ó. E olha só. Mano, muito bonito mesmo aí o efeito que dá. E, basicamente, a gente também tem o dano, né, mano? O dano também é muito da hora. Beleza, estamos com força aqui, cara. Acabei catando uma poção ali que eu nem vi. Vamos continuar aqui, mano. Vamos bater nesses mobs. Flechinha, tá de boa. Esse jogo aqui, tá bom? Como eu mostrei lá no começo, você pode selecionar o modo multiplayer. Eu, particularmente, acho muito melhor. Porque, conforme a dificuldade vai aumentando, realmente vai ficar mais difícil para você. Com amigos, é bem mais fácil de você fazer isso, né? Pode nem ser seu amigo, pode ser só uma pessoa aleatória que você conheceu aí e chamou para jogar, né? Bom, o mapinho aqui, ó. Como eu falei para vocês, tem algumas áreas que, talvez, valham a pena você explorar. Eu posso nadar aqui, ó. Só que eu não tenho uma animação muito diferenciada. Não sei se o personagem se afoga ou não. Aparentemente, não. Aí, ó. Por algum desses lugares eu encontrei um baú com mais esmeraldas. Vamos aqui, ó. Equipar o foguetão. Espera aí, deixa eu sair daqui. Caraca, moleque. Mano, vai ser a big explosão. Boom! Acho que dá para a gente carregar um pouco ali mais, né? Mas não é o que eu vou fazer agora. Eu catei a vale de pescar e nem usei ela. Quando eu apertar Y, olha só. Ela puxa o mob e deixa ele um tempinho atordoado. E eu posso bater nele. E a chama o primeiro villager para resgatar, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer com ele. Desapareceu. Fumacinha bonita, cara. Bem louco. O RB aqui, né, mano? Ele serve para dar essa esquiva aqui. Que também serve para você ir mais rápido, né? Então, se você for aquele cara que, olha só. A flecha ricocheteou ali e até apareceu o efeito na tela. Então, se você for fazer speedrun deste jogo, né, cara? Que é basicamente tentar terminar ele em pouco tempo. Vale a pena você usar essa esquiva aqui, né? Bom, não vi muita gente gravando isso aqui pela internet, né? Até por isso que eu estou gravando com mais felicidade aí. Para que mais pessoas vejam. Então, vamos que vamos, né? Beleza. Da hora, cara. Da hora. Vamos usar aqui um pouco a valha de pescar. Como eu não subi de nível ainda, eu não vou colocar outro encantamento. Mas, futuramente, eu acho que eu vou colocar encantamento na minha espada mesmo. Porque ela está boa aí. Mas os mobs com a armadura já estão ficando mais difíceis para a gente matar, né? Eu não usei ali ainda. Mas tem a poção de cura, né? Que a gente tem que apertar o LB. Olha só quem apareceu aqui, né, mano? O Creeper. Eu acho que eu posso atirar daqui de cima nele. Posso mesmo. Caraca, mano. É muito bonito mesmo a sensação de profundidade que esse jogo te dá. Muito da hora. Olha só. Aqui é a casa dele, né? O templo. Algumas habitações que a gente pode adentrar, né? Não é o caso dessa. Então, vamos que vamos. Quero mais mobs aí, mano. Quero um desafio maior. O Creeper aqui, ó. Eu vou tentar fazer ele explodir. Aí, ó. Tirou 36 de vida meu. Mas tá tranquilo. A gente pode usar a poção ali. Porque ela meio que recarrega depois. Mas vocês podem ver que a animação dele tá bem bonita, né? Acho que nem vou precisar usar. Eu vou usar aqui a poção. Pera aí. Deixa eu só derrotar esse carinha aqui. Ô. Caraca. Vou apertar aqui, ó. LB. Recarregamos. E a poção vai recarregar ali também, né? Algumas armas têm um tempo maior aí pra ficar recarregando. Eita, pomba. O outro carinha se transformou num bagulho muito louco. Pera aí. Eu vou trazer ele aqui de novo. Acho que não vou trazer ninguém, né? Beleza. Ó, eu vou tentar trazer esse Vindicator aqui, né? Eu acho que eu tô chamando pelo nome certo. O... Aquele outro mob ali, mano. Que sei lá que raios que é. Acredito que não seja do próprio Minecraft. Transformou ele num bicho muito louco. É, não vai transformar, né? Vamos bater dele então. Ele tá tentando fugir. Aqui, ó. A gente vai ter algumas paisagens. A bolinha amarela tá indicando pra mim pro outro lado. Mas eu vou pra cá só pra gente ver outras coisas, né? Como os animais que não apareceram até agora. Que isso, mano? Ah, tá. Tô pegando experiência, acredito. É isso aí, né? Tem a vaquinha aqui, mano. Que vai servir pra dropar comida. Alguns animais, acredito, que dropam flecha. Essas coisas. Vale a pena a gente testar depois. Bom, catei aqui, ó. Uma TNT. Eu vou jogar ela aqui, ó. Aqui pra frente. Vamos ver se algum mob vai cair. Ah, não deu, né, mano? Mas o raio de explosão dela ali mesmo é grande pra caramba. Vamos seguir aqui a própria flecha amarela, beleza? Só pra gente ir um pouco mais rápido. Flecha amarela é da hora. Bolinha amarela. Sei lá como é que é, né? Bom, vou usar aqui o futebol. O efeito é muito bonito, mano. Isso aqui em multiplayer deve ser muito da hora. A gente tem algumas armaduras que futuramente nós veremos aí que dão uns efeitos bem bacanas. Ó, eu consigo subir aqui pra mim pegar, tipo, um ângulo melhor pros mobs também se dificultarem pra atacar a gente, né? Vamos que vamos, mano. Caraca, essa aqui é grande, hein? Não tô parando de falar também, me desculpem aí. Bom, aqui tá com um cheiro de estilada, mano. Talvez não aconteça nada. Ou, acho que dá pra gente adentrar aqui, ó. Vamos viajar. Ou, e é uma casinha, mano. Vamos clicar aqui pra ver os suprimentos, então. Mais flecha e mais cacetinho pão aí, ó. Da hora. Vamos quebrar os vasos. Muita esmeralda, moleque. Isso é louco. Eu pensei que dava pra mim viajar por dentro da chaminé ali que nem Headspot, mano. Mas não dá, né? Bom, só tem esse andar aqui. Vamos sair. Mano, chegou os mobs que eu não gosto, que são as aranhas. Eu vou meter bala ali, ó. Bom. Vocês podem ver que identifica que tem um inimigo com a cor verde. Mas isso aqui dá pra você alterar, né? São aquelas opções de acessibilidade clássicas aí. Tem como você mudar a cor pra vermelho, amarelo. Cores que realmente você pode gostar ou não, né? Bom, tô com 180 flechas, cara. Realmente é muita coisa. Vocês podem ver, ó. Que aqui é como se fosse dentro de uma caverna. Então o jogo faz uma transição bem suave aí. E olha só, mano. A aranha ataca esse negócio aqui, ó. Em que eu fico preso, ó. Fica vendo, ó. Peraí. Vou vir aqui. Mano, elas não conseguem acertar. Acertaram. E elas dão dano sim, cara. Então realmente é um ambiente um pouco hostil pra você, né? Vamos pegar aqui o fogo de artifício. Atirei até no lugar errado ali. Se você estiver sozinho, realmente nessas situações pode complicar um pouco. Bom, cara, tem um arco diferente ali. Vamos jogar essa TNT aqui, ó. Agora sim vai, ó. Oh, yes. É louco. Se eu ficasse aqui perto, ia tomar uma bala bonita, hein? Bom, a gente tem que ir pra... Peraí que onde eu tô. Ah, tá. Eu tenho que aprender a me identificar melhor, né? O mapa tava na tela ainda, me desculpem, nem vi. Um porquinho aqui, ó. Um baú. Vai fugir. Vai fugir nada, né? Pegamos aqui. E conseguimos nossa primeira armadura, que é a armadura do caçador. Vamos abrir o nosso inventário aqui. Ó, essa armadura do caçador pode não ser o equipamento mais chique do pedaço, mas dá conta de parar uma lâmina. Tem algumas traduções que estão bugadas, não é o caso de agora, é só o meu analfabetismo mesmo. Equipamos. Eu peguei um outro arco aqui, ó. Que aparentemente eu acho que é igual o outro. Deixa eu ver aqui, ó. A única diferença é que a gente pode encantar com coisas diferentes. Como eu não tenho nenhum ponto de nível ali, ainda não vou poder fazer isso, né? Mas dá pra gente dar uma olhada nos encantamentos, eu acho, né? Ó, o tiro explosivo. Alguns tiros terão uma recarga programada, que explode. Após o impacto, causa 100% a mais de dano nas criaturas. E o outro ali, peraí, meu Deus do céu, eu tirei. Perfuração. Flechas atiradas podem receber um efeito perfurante, permitindo que atravessem múltiplas criaturas. Eu jogo um jogo, mano, que chama Dead Cells. Pouca gente conhece aí, mano. Mas vale muito a pena vocês procurarem. Ele tem a maioria desses recursos aqui, então é legal a gente ver, né? Bom, o novo objetivo agora é liberar os aldeons. Vamos fazer isso aqui, então. Bom, vamos lá. Vem aqui, ó. Vem de que... Ah, puxei a ovelha. Pera, 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 pera. Ah! Vamos lá. Beleza. Tá tranquilo até agora. Liberamos o primeiro. Tem várias flechas ali, ó. A gente tem até um contador na parte superior da direita. Bom, vamos bater esses caras, mano. Liberamos mais um. E acabamos de subir de nível. Como a gente tem bastante inimigo aqui ainda, eu vou encantar aqui a nossa espada, tá bom? Vamos lá, então. Apertar Y. A gente tem dois encantamentos descontrolados após derrotar uma criatura a 10% de chance de aumentar a sua velocidade de ataque em 50% por um curto período. Você tem que pensar um pouquinho aqui, eu claramente não entendo nada, né? Bom, o custo de encantamento aqui é um só, por enquanto. Talvez aumente mais conforme a gente vai avançando de nível. O sanguessuga aí, quando a gente bater nos inimigos, vai curar um pouco da nossa vida. E o comprometido ali causa dano extra em inimigos que já estão feridos. Bom, deixa eu só ler o primeiro aqui. Após derrotar uma criatura, a 10% de chance de aumentar a sua velocidade. É, eu vou no outro aqui, mano. Bom, é isso aí. E se eu quiser melhorar esse encantamento, então, aí sim vai custar 2. Agora que eu percebi isso. E ele pode chegar ali até o 100% de bônus, né? Então, é interessante a gente observar. Vamos continuar aqui. Vamos ver aí se tá da hora. Eu nem lembro qual caramba que eu acabei de botar. Vamos lá. Boom! Crazy, hein? Vamos pegar a poção de cura aqui. Não, de força. Na verdade, me equivoquei. Aqui a gente tem uma poção de agilidade. Yes! 20 segundos de agilidade ali. Então, vamos... Vamos... Oh, yes! A gente já dá conta de todos esses mobs aqui. Vamos aqui, meu amigo. Vamos lá. Existe também alguns outros itens aí que te dão velocidade. Tudo que você... Não tudo, né? Mas a maioria das coisas que você imaginar aí que tem no RPG tradicional, talvez tenha um aqui, beleza? Com questão de itens e habilidades e dos próprios encantamentos do Minecraft. Oh, yes, cara. Acredito que eu já estou acabando de resgatar eles. Encontrei aí, ó. Um ferreiro, talvez, né? Bom, vamos sair aqui do mapa. Deixa eu ver, ó. Tem bastante mapa ali pra frente ainda. Eu queria sair desse lugar. Falei, vamos sair do mapa, né? Estou louco. Bom, pra não ficar um pouco chato, vamos pro PVP aqui. Oh, yes. Beleza. Quando eu aperto pause aqui, mano, aparentemente o jogo não tem uma pause em si e os mobs continuam atacando, então é meio tenso, né? Deixa eu vir aqui, ó. Só pra ver o encantamento que eu acabei de botar aqui. Oh, mano, eu estou com mal de Alzheimer. Peraí, vem aqui, meu amigo. Causa dano extra em inimigos que já estão feitos. Exatamente, cara. Tá bom, então. O ideal, então, desse encantamento é quando eu tiver alguém com armadura, né? A gente atirar uma flecha e peitar o cara que aí já ajuda a gente um pouco, né? Que ele vai receber dano extra. A vaca tá fugindo aqui. Eu não tenho culpa, né? A mira aqui, ela meio que não é automática, mas pra alguns alvos ela já trava sozinha, como os mobs aí. Então eu acredito que a gente pode sim matar esses mobs. Eu sei que é meio cruel, mas vamos que vamos, né? Não vou revirar tanto aqui essa área, mas talvez tenha algum baú escondido, né? O ideal sempre é a gente observar. Apertei errado o botão. Vamos só pra essa área aqui pra gente ver, né? Mano, tem um calabouço... Mano, peraí, peraí. Tem um calabouço bolado aqui, hein? Vamos usar o fogo de artifício aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, peraí. Vamos quebrar, vamos quebrar, mano. Eu acho que eu não posso cair ali, né, mano? Eu vou tentar cair aqui dentro daquele... Mano, eu vou tentar cair, tá bom, pessoal? Eu não sei onde é que eu vou exatamente gerar. Vamos ver se eu posso vir aqui, ó. Ah, não vou cair aqui não, porque o jogo não permite, né? Então não é a coisa certa a se fazer. Eu tava com alguma coisa ali. Ah, era feito de sombra ali, né? De sombra não, de invisibilidade. Vamos continuar por esse caminho aqui mesmo. Bom, vou só voltar aqui. Eu sei que vocês estão interessados pra chegar logo no final dessa bagaça, mas tem um cemitério bem bolado e tinha um pedaço de pão. Bom, ovelhinha aqui. Vou deixar você viver. Beleza. Caraca, mano. Eu não sei exatamente o quanto que aumentou aí de dano, mas tá um pouquinho mais fácil pra gente vencer esses caras. Ai, meu Deus. Ó, bom. Caraca, velho. É muito da hora o jeito que, né, o corpo deles voa aí pros outros lados. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É, eu vou pra onde tá a bolinha aqui do objetivo mesmo, né? Senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos. Bom, vem aqui, seus otários. Vem, vem. Uh, yes. Caraca, mano. Bom, tamo chegando perto de uma ponte aqui, ó. Cheio de lava o negócio. Caraca, mano. Tem alguns lugares aqui que se você vacilar realmente não é da hora aí, né? Bom, chegou o esqueleto, mano. Chegou uma par de mob aqui. E já tão me dando bastante dano, mano. Então, realmente, essas áreas... Eita pomba, velho. Ainda bem que eu tô com a armadura, né? Que ela me ajuda um pouco aí a tancar esses danos de flecha, né? Mano, esqueleto com armadura deve ser chato. Esse aqui tá com uma armadura de ferro, acredito eu. Mas, talvez, existam armaduras mais fortes aí, né? Com certeza. Então, é isso aí, cara. Bom, acredito que esse aqui deve ser o final. Vamos sair. Oh, yes, né? Graças a mim, hein? Então, os villagers foram salvos da garra do Archillager. Tem várias musiquinhas bacanas aqui, né? Pra falar, você conquistou várias coisas. Disparamos aí 135 flechas. Cura realizada 9, né? Acredito que isso aqui deve ser de alimento. Causei 5 mil de dano, mano. Derrotei 78% dos mobs. Não explotei tudo, né? Então, vale a pena você explorar. E acertei 50% dos projetos. Sei lá, né? Bom, vamos lá. Cogumelo, chapéu mortal. Consumido por audaciosos guerreiros antes da batalha. O cogumelo, chapéu mortal. Deixa os guerreiros em um estado de frenesi, que seria fúria, né, mano? Quem assistiu o Vinland Saga aí, sabe que tinha um maluco que usava um cogumelo desse aqui, mano? Ficava muito louco. Bom, eu acredito que, por enquanto, é isso aqui. A gente tem agora dois novos carinhas aqui, que é o ferreiro e tem esse balco com esmeraldas. 5 ou então de esmeraldas. Vamos aqui no ferreiro falar. Adquira um equipamento aleatório apropriado para o seu nível. Vai me custar 80 esmeraldas. Tem que clicar e segurar. Beleza. Vamos ver. Ah, cara. Ganhou o arco de novo. O que é isso? Uma arma simples, mais balanceada. Beleza. É sério? O que é isso, mano? Bom, a única diferença é que a gente pode colocar encantamentos novos, né? Vamos ver aqui, ó. É realmente as... Esqueci o nome, né? Mas tudo faz, mano. É a mesma coisa aí, os parâmetros para os outros. Vou apertar RB aqui, né? Que vocês podem ver que eu posso selecionar as armas por categoria. Tem o próprio cogumelo que eu vou estar colocando ele aqui, mano. Vamos ver aí se eu apertar B. Eu vou ficar bem loucão, ó. Oh, yes, mano. Cogumelizado é o nome do efeito. Talvez eu fique muito mais rápido, né? Consiga atirar bastante coisas aí. Mano, muito da hora. Eu também espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então. Deixa o seu like aí se você quiser outro episódio. Claramente eu vou postar, né, cara? Não adianta nem se não tiver like ou não. Eu gostei pra caramba do jogo. E em maio, que é o dia 26, que vai estar lançando, provavelmente eu vou trazer aí a série completa, beleza? Tem alguns espantados para a gente treinar algumas habilidades nossas. Não é o que eu vou fazer. Mas é isso aí, então, pessoal. Tamo junto. Valeu!